Eu sou formado em jornalismo, apesar de ser um grande fã da profissão, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrevistar. Eu sinto um prazer enorme de ouvir as pessoas contando as histórias delas, as características, o que elas fazem. Não é só o conteúdo, mas a maneira como elas dizem, os gestos, o fato de elas ficarem pensando, de olharem. Tem gente que, pô, você ouve falando e não quer parar mais de ouvir falando, você fica lá fazendo perguntas. Afinal, seja as mesas que estão sendo transmitidas e gravadas, seja aqui os depoimentos que eu estou gravando, ou os vídeos que você está fazendo, ou os programas de rádio que estão sendo gravados paralelamente também. Isso é tudo uma forma de memória. Eu acho que é uma coisa que carece tanto a nossa cultura, o Brasil, que é memória, especialmente memória cultural, de você ter registro não só em vídeo, mas em áudio e várias coisas. Eu, como pesquisador também nas horas vagas, poxa, você vai ver coisas antigas, porque você não encontra nada de ninguém, você não tem registro, não tem nada. E isso é uma excelente fonte de pesquisa. E, assim, eu sou, eu tenho essa coisa do pesquisador muito forte em mim de querer ter acesso ao material, de querer poder ver coisas que foram produzidas e que, poxa, tudo bem, eu não estava aqui para ver, mas eu tenho como ver isso, eu tenho como acessar essas informações. E, assim, eu tenho que ver os próximos vídeos.